Bem, então, registrando aqui a presença na ata, devido ao problema nosso do sistema, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispenso a leitura da ata da reunião anterior. A considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência, a presidência informa o recebimento de cópia de recomendação conjunta, expedida pela 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de BH e pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio da qual despedem recomendação às escolas da Rede Particular de Ensino de Belo Horizonte pela garantia de matrícula de alunos com deficiência na Rede Particular de Ensino, sendo vedada a cobrança de qualquer valor adicional às matrículas, bem como a garantia de acesso permanência a meios adequados de aprendizagem, serviços e recursos de acessibilidade que eliminem barreiras e promovam a inclusão plena. Aproveito aqui essa correspondência para trazer o feedback para o nosso vice-presidente, deputado Atbechi, nosso membro dessa comissão, nosso deputado, Zé Guilherme, que ontem eu estive representando a comissão lá no SINEP, foi uma reunião muito profícua, muito produtiva, estiveram presentes todas as escolas, vale ressaltar que as escolas foram, inclusive, com os diretores de todas as unidades. Santa Maria estava lá com dois diretores, Santo Agostinho com cinco diretores, então foi uma reunião interessantíssima, as escolas todas se justificaram, porque a audiência aqui foi na semana do professor, todas elas estavam em recesso, então foi o problema de todas elas de não terem vindo, porque receberam um e-mail e teve escola, por exemplo, Santo Agostinho, e do diretor, a pessoa que está lá no Serviço Gerais, ela tem uma semana de férias, de folga, então foi esse o demérito da semana. Então, mas estiveram presentes, justificaram, uma das escolas, o Bernoulli, disse da senhora, que conversou muito com a senhora, explicou, justificou que o caso dela era por questão de idade, as outras escolas desconheciam o fato, disseram que realmente desconheciam o fato, apresentaram tudo o que estão fazendo para a pessoa com deficiência, inclusive a escola Santo Agostinho falou que a raiz deles, agostiana, é de inclusão, a escola Loyola também disse que gostaria muito de conhecer o fato, porque não estava a par do que tinha acontecido, eu disse que vou mandar a ata para que ele possa se identificar, mas foi muito interessante, a doutora Carla estava lá, o doutor Estevam também estava lá, então entregaram a recomendação, mas foi uma reunião de mais de uma hora, e assim, todos eles dizendo que, de maneira nenhuma, passa na filosofia das escolas a exclusão, de forma nenhuma, estão abertos, se precisar, mas foi uma reunião produtiva, justifiquei a ausência de vocês, disse que vocês já estavam, porque a única data que tinha, porque nós marcamos a data de acordo com a agenda da promotora e do defensor, era a única agenda que a gente tinha, que casava com a agenda dos outros, nem o doutor Luiz pode estar, porque ele foi levar o filho no fonoaudiólogo, ele não pode estar, mas ele que falou, não, ele que marcou a data, porque precisava da promotora e do coordenador, que é o doutor Estevam, então foi muito bacana, disse do trabalho da comissão, ressaltei nominalmente os membros da comissão, e sugeri lá também uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para que, se vocês toparem, a gente faz enquanto comissão, porque, às vezes, a gente, que é o nosso papel mesmo, apontar tudo que chega de denúncia, as demandas que chegam a essa comissão, a gente trabalha para fiscalizar, mas eu acho que também a gente tem que enaltecer as boas práticas, não é verdade? Para que a gente possa, é justo, enaltecer e incentivar aqueles que estão fazendo a boa prática e inspirar os que não estão fazendo. Então, eu sugeri ao SINEP, da gente fazer, na comissão, criar junto com o SINEP, uma metodologia para selecionar, de que forma nós vamos selecionar essas escolas, e a gente entregar o voto de congratulação para as dez escolas mais inclusivas, ou de Belo Horizonte, ou da região metropolitana. E fica a cargo nosso, da comissão, discutir com o SINEP, para a gente fazer isso em conjunto. Então, a gente criar um critério, o SINEP, que vai ser o proponente, e qual seria o papel da comissão, de acordo com a avaliação do SINEP, os critérios que nós vamos ajudar a construir junto com o SINEP, a gente entregar aqui, numa solenidade de voto, de audiência de convidados, deputados e a Guilherme, a gente entregar os votos de congratulações para as dez escolas mais inclusivas. O que vocês acham? Gostar? Podemos tocar? Então, ótimo. Eu disse que ia trazer essa ideia para a comissão, e que, se a comissão aprovasse, que a gente continuaria. Vai fazer em forma de requerimento? Poderia. Então, a gente... Isso. Aí a gente faz isso em forma de requerimento, que vamos criar, então, os votos de congratulações futuros para as dez escolas mais inclusivas que serão indicadas pelo SINEP. Mas o SINEP quer que nós construamos os critérios, e aí a gente visitar, sei lá, ou o SINEP criar um edital com avaliação, a gente construir isso junto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vice-presidente. A secretária de Educação anunciou que tem um recurso para investir nas escolas estaduais. Na apresentação da própria secretária, quando ela esteve na Assembleia, ela mostra uma escola em Ribeirão das Neves, mostra outras escolas. Então, o que nós pedimos a ela naquela oportunidade? Nós estávamos juntos. Para que ela priorize também escolas inclusivas nessas reformas. Então, a prática de V. Exª é muito importante. Muito obrigado. Dona Vilma. Quando eu era diretora do Leonardo, a gente já fazia esse trabalho que eu ajudo das três escolas estaduais, municipal e particular. A gente fica feliz de ver esse resgate, porque isso foi naquela queda de educação especial que foi deixado de lá. Mas é muito bom fazer isso, porque isso já deu certo. Obrigada. E é um resgate. Obrigada por vocês estarem fazendo, porque a gente fica muito feliz, porque dá certo. Muito obrigado, muito obrigado, dona Vilma. Então, continuando, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Isso. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Com a palavra, deputado Zé Guilherme. Sim, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, sexto do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Nossa Senhora das Neves, no município de Ribeirão das Neves, para avaliar a infraestrutura de atendimento aos alunos com necessidades especiais. A Escola Estadual Nossa Senhora das Neves teve um aumento no número de alunos com necessidades especiais matriculados. Devido a isso, surgiu a urgência de abrir uma sala de recursos para atender esse público específico da comunidade escolar. Porém, a infraestrutura do prédio não contempla as condições necessárias para um atendimento satisfatório dos alunos. É preciso que o projeto de acessibilidade seja regularizado, que haja instalação de rede de esgoto e melhoria da segurança, como a construção de um muro da fachada da escola. Assim, faz-se necessária a visita da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência para avaliar a situação. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. O deputado que ele subscreve requer da V. Exª, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, seja realizada a visita ao Instituto São Rafael, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições do atendimento especializado às pessoas com deficiência visual. O Instituto São Rafael é referência em atendimento especializado às pessoas com deficiência visuais em Belo Horizonte e na região metropolitana. Funciona principalmente como um dos centros de apoio pedagógico às pessoas com deficiência visual do Estado, dividido em três núcleos, o de produção de tecnologia assistiva, que produz livros em braile, o núcleo de capacitação de apoio pedagógico às escolas de educação básica, que capacita professores e o núcleo de atendimento às pessoas com deficiência visual e surdo cegueira, que promove palestras com o objetivo de inserção desse público à visita dos parlamentares da Comissão de Direito à Pessoa com Deficiência, tem por intuito verificar as condições da prestação desses serviços mantidos pela Secretaria de Estado e Educação. Os dois requerimentos são subscritos pelo deputado Zé Guilherme. Sr. Presidente. Antes de pôr em votação, só que sugerindo ao deputado Zé Guilherme, eu aprovei aqui uma visita, dia 4 de dezembro, à APAI de Ribeirão das Neves. Então, quero convidar V. Exª para a gente fazer essa visita à APAI juntos, se tivesse a possibilidade na sua agenda, porque a gente já poderia fazer as duas. Na APAI, a APAI está marcada às 10, mas eu consigo passar para mais cedo, 9h30, e a gente faria em sequência na escola. Pode ser? Porque aí já a agenda, a gente já vai estar lá. Então, ótimo. Então, em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Vou passar, então, a palavra para o nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechim. Ok. Sr. Presidente, deputado Zé Guilherme, e demais convidados, participantes, boa tarde. Esse primeiro requerimento, presidente, nós fizemos uma audiência conjunta desta comissão, com a Comissão de Segurança e com a Comissão de Saúde, para discutir a ecoterapia lá na Polícia Militar. E, desta reunião, nós, discutindo algumas providências lá, achamos melhor que, ao invés de aportar o requerimento na audiência conjunta, nós trazemos para cá, pelo entendimento, pela praticidade e capacidade dessa comissão, o requerimento diz que nós estamos solicitando, pedido à Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG, o pedido de providências para ceder mais servidores para o centro de ecoterapia do regime de cavalaria Alferes Tiradentes, que é o CERCAT, de forma a ampliar o serviço de ecoterapia, estou indo em vista, vejam bem, senhoras e senhores, que há muitas pessoas aguardando o atendimento e isso pode levar cinco anos. Sabe quantas pessoas, deputados da Guilherme, presidente, professor Ué, tem na fila de espera hoje? Quase duas mil. Então, se a Fundação Hospitalar dignar a mandar mais funcionários da área da saúde para lá, isso aumentaria a capacidade, o número de pessoas a serem atendidas e essa demanda, certamente, nós diminuímos em pouco tempo. O segundo requerimento, senhor presidente, é que seja em queimado a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam incluídos na priorização do recebimento de férias professores com filhos especiais. Então, pedido também, e eu faço questão que, vossa excelência, o deputado Zé Guilherme, assinem a força do requerimento, a natureza, desrespeito a todos nós e que ambos possam assinar. Estamos pedindo priorização no pagamento de férias às mães que tenham filhos especiais e à Fundação Hospitalar que se digna a mandar mais profissionais para a ecoterapia da Polícia Militar, que aquilo ali... É uma maravilha. Eu vi um depoimento, para terminar a minha fala. O rapaz que estava na audiência, ele estava com o diagnóstico que não falaria e nunca mais andaria. Nenhum dos dois. Tinha perdido completamente. Ele estava lá. E o depoimento dele é que, quando ele está em cima do cavalo, ele sente, fazendo a ecoterapia, e todas as pessoas com deficiência sentem que estão andando novamente. O andar do cavalo se assemelha 95% à nossa forma de locomover. Então, quando eles estão no cavalo e aquele gesto, 95% eles imaginam que estão andando novamente. Veja bem a sensação, é quase que dá a vista para a pessoa com deficiência visual voltar a enxergar. Aquilo, para mim, foi impactante. Eu trouxe para a comissão para relatar as vossas excelências e, um dia que pudéssemos, a comissão, visitar a ecoterapia da Polícia Militar, como apoio à pessoa com deficiência. Um trabalho extraordinário. Extraordinário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para agregar o que o deputado Arte Bixi disse, todos sabem que eu tenho uma neta com uma doença muito rara. E ela está prestes a andar sozinha, a caminhar sozinha. Se segurar na mãozinha dela, ela vai. E as pessoas que tratam da Mariazinha, chegaram à conclusão, para ela fazer ecoterapia, daria essa segurança e essa sensação de que ela necessita. Ela está fazendo ecoterapia. E está pouco, mas muito pouco, de conseguir caminhar sozinha. É fantástico. Maravilha. Fantástico. Só para concluir, presidente, eu esqueci uma fala importante. A esposa do coronel Giovanni, que é o comandante da nossa Polícia Militar, ela é presidente de uma associação de um movimento. E o comandante pediu, se nós pudermos mandar recurso para lá, para fortalecer a ecoterapia. Então, eu fiz, naquele momento, eu tomei uma decisão das nossas emendas do ano que vem, eu vou destinar à Polícia Militar de Minas Gerais R$ 100 mil, para serem repassados diretamente para a ecoterapia. Aquisição de animais, de trato, para que possa fortalecer. Então, eu estou deixando esse depoimento aqui, porque, se a comissão assim o fizer, em bloco, aqui, é uma ajuda extraordinária ajudar a ecoterapia da Polícia Militar. Muito bem, deputado Bechir, deputado Zé Guilherme. Quero parabenizar a vossa excelência, deputado Bechir. Eu conheço a ecoterapia. Quando vereador na capital, eu tive a oportunidade de ir acompanhar e vivenciar a realidade deles dessa longa fila de espera. Na época, ainda era maior o número de pessoas na fila de espera. Então, eu queria que, sugerir a vossa excelência, se pudesse fazer, e nós também assinarmos, um requerimento, sugiro a gente visitar essa comissão, visitar o secretário de saúde e pedir que, no dia, ele também leve o presidente da rede FEMIG. Por sinal, é uma pessoa muito bacana, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, diretor da rede FEMIG, ele é de carreira, foi presidente daquele hospital ali do Barreiro, ele presidiu, foi diretor do hospital do Barreiro. Então, eu acho que a nossa visita para esse reforço, está aqui um depoimento, está aqui um depoimento de quem também? Alguém da ecoterapia, para que a gente possa sensibilizar o secretário da importância de mandar esses profissionais. E vossa excelência está de parabéns, porque uma audiência, eu não pude estar presente no dia, fiquei sabendo da audiência, e fico muito feliz de você estar engajado nessa causa, e a comissão está com vossa excelência, porque isso é especial, isso é uma demanda, é um sonho das pessoas. Eu acho que Deus é que faz tudo certo. Vossa excelência estava predestinado a disputar a comissão da cultura, e não há um assunto que a gente também goste tanto quanto da cultura, mas a vinda de vossa excelência é para cá. E esse time que foi formado aqui, eu disse lá no início, nunca teve, e isso está mostrando agora o resultado, a presidência de vossa excelência, do Zé, do professor Cleito, e também do Paulo, que é um grande companheiro. Com certeza, a qualidade desse time aqui, nosso vice-presidente, presidente, a qualidade do time é de forma. Presidente, deixa eu falar uma coisa em cima dessa fala, porque eu tenho a ver com ela. A ecoterapia começou no Barreiro, e o grande gancho aqui em Belo Horizonte era a escola do CPP, lá em Santa Efigênia, ali atrás da igreja, se eu conheço lá. E o trabalho que eles fizeram, que aqueles meninos eram acamados, eram os meninos que vieram de Barbacena, estava a maioria em cama mesmo, e começamos o trabalho levando a ambulância da FEMIG, pegava os meninos lá no CPP, e levava para o Barreiro. A quantidade de meninos adolescentes que saíram da cama é impressionante. Então, eu sou testemunha ocular e visual, porque eu estava ali, era diretora da escola, e o trabalho da ECO é verdadeiramente de primeira qualidade. Nós temos que dar apoio cada vez maior, porque o trabalho que eles fazem diminui. Olha, se nós tivéssemos visualizado para o povo, que é outra coisa que eu queria pedir aqui hoje, visualizar a ECO, porque o povo, em geral, não conhece. Quando a gente falava lá para as reuniões de pais, eles levavam o maior susto, não acreditavam. Quando o filho melhorava, eles voltavam chorando a agradecer. Então, eu acho que nós fomos também de colocar na imprensa essa notícia, porque ela vale a pena. É um trabalho de primeira qualidade, de primeira mesmo. Brasília quis até copiar de nós aqui em Belo Horizonte, viu? Muito bom, dona Vilma, muito bem lembrado. Se eu puder ir junto nesse dia da audiência, eu gostaria, porque eu fico emocionada de ver coisas que a gente lutou e hoje estão acontecendo. Como nós dissemos, dona Vilma, a senhora é a sexta integrante dessa comissão. Coitado de mim, eu sou apenas uma gotinha que ajuda. Vamos colocar em votação os requerimentos do deputado Duarte Bechim, já vamos encaminhando também o requerimento de visita ao secretário de Saúde, convidando também o presidente da FEMIC. E representante, isso, e a coordenação da ecoterapia da Polícia Militar. Então, em votação os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, aqui, caminhando já para o final, nós vamos ter aqui rapidamente uma oitiva de cidadãos, a presidência destina a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Hoje, nós temos conosco o senhor Márcio de Souza Santana, da ONG Viver Bem, que é da região de Venda Nova, e vou passar, o senhor tem cinco minutos, Márcio de Souza Santana, para fazer o uso da palavra, com muita alegria, e iremos te ouvir nessa tarde. Obrigado pelo convite. Vou pedir só para aumentar um pouquinho o microfone dele para a gente ouvir melhor. Fala mais pertinho dele. Puxa mais para você. Obrigado pelo convite. Eu fui convidado para vir hoje aqui na comissão porque eu tenho um trabalho, resumindo rapidinho, na região norte, no bairro Mantiqueira, e a gente tinha uma ONG, com muita luta, a gente conseguiu levantar essa ONG. Quando a gente chegou lá em cima, o dono do espaço pediu o espaço, que era emprestado, e hoje o nosso projeto teve que mudar de nome, não é ONG mais, porque está funcionando dentro da escola. E a gente está funcionando só a parte da noite, atendendo a comunidade. E aí, devido à demanda na nossa região de crianças com necessidades especiais, como eu sou um líder na minha região, o pessoal me procurou para fazer alguma coisa por essas crianças que estão acamadas, não têm recursos nenhum para poder estar correndo atrás de uma fisioterapia. E aí eu criei o Centro de Rebilitação do Bairro Mantiqueira. E a gente ainda não começou com o Centro de Rebilitação. Eu encaminho algumas crianças que precisam fazer algum tipo de fisioterapia para uma amiga minha que é psicóloga, que tem um centro, então ela cobra um preço mais justo para atender essas crianças, porque a demanda do posto não atende elas. E em fevereiro a gente vai começar o Centro de Rebilitação na nossa comunidade, atendendo todas as crianças de zero até 60, 70 anos, que necessitam dessa reabilitação. Tudo voluntário. E aí eu estou criando uma rede de padrinhos, alguns comerciantes que estão apoiando o projeto, para poder estar ajudando a gente todo mês com um valor simbólico, para poder pagar o aluguel de uma casa e a gente monta a estrutura para atender essas crianças. E eu já tenho alguns voluntários, são algumas pessoas que estão se formando na área de fisioterapia, que vão estar prestando os atendimentos gratuitos nesse centro de reabilitação na nossa comunidade. Quando o Gilmar me convidou para fazer parte da comissão, para vir acompanhar, me interessei muito, porque, a partir de fevereiro, nós vamos dar início a esse projeto, deputado. E a gente está com essa dificuldade. Por quê? Porque a escola, elas limitam algumas coisas para a gente estar atendendo essas crianças, estar atendendo a comunidade em si. Então, eu não pude usar o nome de ONG, eu tive que colocar um outro nome, um projeto Viver Bem, para a gente poder estar usando o espaço alternativo da escola, onde a gente já funciona com o projeto. Nós temos aula de Zumba, está na faixa de 100 alunas. Eu sou, agora, dois meses atrás, eu virei conselheiro de ética habitacional do município de Belo Horizonte, porque a gente começou com o projeto Minha Casa Minha Vida, OPH, Orçamento Participativo. E já tenho nessa caminhada, desde 2000 que eu estou nessa caminhada. E aí eu vi a possibilidade de estar crescendo e trazer algo válido para a nossa região norte. E aí a gente está nessa luta aí. E em março, de fevereiro para março, a gente começa com muita dificuldade o centro de reabilitação. Boa, já boa. Lá, com toda dificuldade. Eu pus, e vai dar certo, já está dando. A dificuldade nossa é de um espaço físico que a gente não temos ainda para atender juntamente a comunidade e esse trabalho para atender as crianças que têm necessidades na nossa comunidade. Esse é o nosso trabalho. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só acessar Márcio da ONG e vai ver todo o trabalho que a gente faz na comunidade. É um trabalho que já está sendo reconhecido, graças a Deus. E eu estou nessa luta aí de arrumar padrinhos para a gente começar o centro de reabilitação. Porque o trabalho do Viver Bem, a gente não atende crianças com deficiência, porque a gente ainda não tem profissional. Mas, devido ao trabalho Viver Bem ser um trabalho de qualidade, até um trabalho que está sendo reconhecido, pessoas estão vindo somar. E é um desejo muito grande. Eu trabalhei oito anos na escola, no municipal Azaz Calil, dando aula na escola, e surgiu essa paixão para atender essas crianças com necessidade. Então, agora, em março, fevereiro para março, a gente começa o centro de reabilitação. E aí eu estou atrás de padrinhos, pessoas que vêm somar nessa luta para poder a gente fazer esse trabalho na comunidade, porque a demanda do posto não atende. E a comunidade está muito preocupada, por quê? O governo está querendo tirar o ACS, aqueles atendentes que vão na casa da família. É o único elo que eles têm diretamente com o posto. Se tirar esses ACS, o que vai acontecer? Vai ficar mais escasso ainda, acabou tudo. Então, como eu tenho essa liderança na comunidade, as pessoas vêm atrás de mim, me procurar para ver o que eu posso estar fazendo. Infelizmente, eu posso fazer muito pouco, mas o pouco que eu posso fazer, eu estou na luta com a comunidade. Muito bom, Março. Queremos te parabenizar. Em nome da comissão, parabenizo o seu trabalho. E atitudes como a sua é que engrandecem e nos motivam a continuar aqui, defendendo o segmento, que mesmo com tanta dificuldade, a gente sabe que a área social é assim, todo mundo que está hoje na área social é sempre com muita dificuldade. Eu falo aqui, quando fui vereador, em Belo Horizonte, seis anos, a prefeitura, independente do governo, nesses seis anos, não abriu nenhum conveniamento para a área social, ou seja, só extinguiu, foi reduzindo o número de convênios que tinham com associações, com outras. Eu lembro que eu fui um dos coordenadores, junto com o doutor Tomás, que foi procurador aqui em 2005, fizemos, deputado Arte Mechil, o mapeamento, eu era professor da Estácio, fizemos o mapeamento do terceiro setor em Belo Horizonte. Aquilo me chamou muita atenção, onde ali, a grosso modo, não vou entrar em detalhes, 70% das instituições, dos projetos sociais, não tinham financiamento público nenhum, se mantinham com recurso próprio, com eventos. Então, isso demonstra a sua capacidade de servir, de ser solidário. Então, a gente só tem a te parabenizar. Vou propor aqui à doutora Bruna também um voto de congratulação dessa comissão ao seu trabalho, para que a gente também possa fazer essa entrega, porque, como eu disse, nós temos que enaltecer aqueles que estão fazendo arduamente, com dificuldade, sem recurso, mas que estão fazendo o bem ao próximo, como você está desenvolvendo. Deputado Arte Mechil, pela ordem. Eu também gostaria de parabenizá-lo, porque essas ações, elas, cada vez mais, precisam ser ampliadas. Exemplos igual a esse têm que ser seguidos e a gente poder ter um mundo melhor. Ao mesmo tempo, dona Vilma, senhores deputados, que lá de Ituiutaba está acompanhando ao vivo a transmissão dos nossos trabalhos, a diretor da escola Risoleta Neves, a diretora Catiússi, ela que esteve aqui com as demais diretoras das 24 outras escolas especiais do Estado, numa reunião com a Secretaria de Estado, para promover, discutir as próximas ações em favor da educação especial. E eu quero aqui, presidente, dizer à V. Exª, que eu estive lá no local, não estava sendo franqueado a chegada dos deputados, parece que foi uma coisa muito particular, mas eu deixei para ir nos últimos momentos. Eu fui lá no hotel e foi uma surpresa, eu entrei à sala e pedi um minuto para me cumprimentar às diretores aqui na rua Espírito Santo, no Dairel. Eu estive lá e falei para elas que, se elas não estivessem sentindo naquele momento que já existia uma grande melhora, uma reviravolta, é porque elas deveriam aguardar um pouco mais adiante, porque jamais eu pensava que o Estado reuniria os diretores para discutir alguma coisa, porque estavam fadadas ao fechamento. Não tinha outro assunto, era o fechamento dessas escolas. Eu estive, a senhora lembra, visitando Berlândia, Ituiutaba, estive em São Sebastião do Paraíso, estive em Monte Santo de Minas, visitamos todas as escolas da região metropolitana e todas de Belo Horizonte, Estúdio São Rafael, Francisco Salles, todas elas. e o que eu ouvia e via é que elas estavam morrendo aos poucos. Escola com um ambiente de 700 alunos, como é o São Rafael, para pouco mais de 200. O João Moreira Salles, na Número da Aslândia, com elevador, biblioteca, sala de apoio, tudo aquilo, para 400, 500 pessoas, estava com pouco mais de 100. Então, era o fechamento que estava mesmo programado. e essa comissão, o nosso trabalho, deu, sem dúvida alguma, uma nova esperança. Então, eu disse a elas, olha, se vocês não estão sentindo aqui hoje a mudança, pelo menos possam pensar igual eu. Eu estou sentindo que existe uma esperança nova, para todos nós, da educação especial. E fui muito cumprimentado, no final, parabenizei a Secretaria de Educação, a Júlia, com toda a sua equipe, pelos que nos foi apresentado, e aquilo que está sendo preparado para a educação especial. Então, eu quero aqui, presidente, no final desse primeiro ano dessa legislatura, dizer que, por tudo aquilo que nós plantamos, eu já posso vislumbrar que tem algo para colher num futuro muito próximo, graças à união e o trabalho dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Um abraço a Catiúcio, a todos da escola Risoleta Neves, a Intuiutaba, que estão acompanhando ao vivo os trabalhos dessa comissão, que é justamente defender os direitos da pessoa com deficiência, e, em especial, as escolas do Estado que estavam fadadas ao fechamento e agora surge essa esperança. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, deputado Atbechi. Vamos aqui, então, para o encerramento da nossa comissão, da nossa reunião. Eu queria fazer uma pergunta. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço. Vou fazer uma pergunta. Pois não, dona Mil. Eu queria fazer... Por que o senhor citou aí no requerimento a escola São Rafael? porque era uma escola que estava no buraco. Nós levantamos num tempo aí atrás, chegou a esse número que o deputado acabou de dizer aí, um número significativo, porque... O deputado, sabe o que está me preocupando ainda? A quantidade de jovens guardados em casa. Isso ainda me preocupa muito, porque, como eu trabalho na arquidiocese, eu ando pelas comunidades, tem muito deficiente guardado em casa ainda. E eu queria aproveitar e dizer que esse trabalho que esse garoto aqui está fazendo, porque, para mim, ele é um garoto e que merece o nosso abraço de parabéns. É uma coisa que nós sonhamos para a Venda Nova. Deputado Wendel, não seria jeito de a gente fazer algum acordo com a paróquia lá do bairro onde ele está atuando? Porque lá é uma comunidade muito rica. quem sabe a gente conseguiria fazer algum trabalho conjunto para ajudá-lo. Eu conheço bem ali e sei que é possível. Agora, estou preocupada com o que o senhor falou de São Rafael. É pelo seguinte, tem chegado o meu conhecimento da dificuldade dentro da escola, de professores, da condição. Exato. Então, eu achei por bem a comissão e visitar a escola para que nós possamos tomar conhecimento e fazer o que for necessário. Porque uma escola igual o Instituto São Rafael, nós não podemos deixá-la jogada de qualquer jeito. Não pode deixar. Então, esse é o motivo do pedido, da visita da comissão para que a gente veja o que realmente está acontecendo lá dentro. Eu quero ir junto. Esse é o motivo. Com certeza. Eu quero ir junto porque eu ajudei a levantar e quero ver o que foi que aconteceu. É essa queda que o deputado Bechira acabou de dizer. Largaram de lado a educação especial. Muito bem, dona Vilma. Desculpe aí, mas eu fico... Sem problema. O sangue ferve quando fala do fechamento dessas escolas. Obrigado, dona Vilma. Quero aqui mandar um abraço em nome da comissão para a diretora Catiuzzi, que está nos acompanhando nas redes sociais, aqui ao vivo, no portal da Assembleia da Escola Estadual Risoleta Neves, lá em Ituiutaba. Então, obrigado. Ela que está sempre acompanhando os trabalhos dessa comissão. Deputado Arte Bechir, é um assíduo aqui nas terças-feiras. Quero deixar um abraço aqui para o amigo Flávio, que está presente também, membro do Solidariedade. Muito obrigado, sempre acompanhando os trabalhos. Quero deixar um abraço para o nosso presidente do Sinti Fisco, deputado Arte Bechir, deputado Zé Guilherme, o Marco, é um guerreiro no sindicato, está lá, fez um excelente trabalho, será reconduzido agora em dezembro como presidente, acho que, acredito, com chapa única, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo. Então, registro aqui a presença do amigo Mar e parabenizo pelos trabalhos realizados aí nesse primeiro mandato e felicito também pela continuidade desse próximo mandato que irá assumir em dezembro e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Viu, Mar? Então, finalmente cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, às 9h30, deputado Zé Guilherme, aqui mesmo, no plenário 1, quando a comissão fará uma audiência pública para debater a situação dos servidores da Secretaria de Estado de Educação atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei 100, a famosa lei 100 de 2007, especialmente quanto ao prazo de licenças para tratamento de saúde e os reflexos dessa situação sobre a oferta de ensino para pessoa com deficiência. determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. São minutos. nós temos a передá-lo